Olá meus amigos e amigas assinantes aqui do canal ANP Dog Vim trazer pra vocês hoje a segunda receita de leite caseiro para filhotes de cachorro Eu já fiz uma receita, tá num outro vídeo, eu vou deixar no final pra vocês verem o link E bom, o pessoal gostou bastante da primeira, espero que vocês gostem bastante também da segunda Mas essa é a minha formação, como vocês já sabem, o canal ANP Dog tá em parceria com o canal Primeiro Socorro para Pets Que é lá da Dra. Patrícia, dei uma conferida lá E bom, novamente, quando usar? No caso de filhotes abandonados, a mãe do cachorrinho faleceu, a ninhada é muito grande Tem sempre aquele filhotinho que fica menorzinho, não consegue mamar Então, pra esses casos é ideal dar o leite caseiro Ou um leite artificial, que substitua adequadamente Por quê? Pode dar leite de vaca puro? De jeito nenhum Leite de vaca tem muito mais lactose do que o de cadela, tem pouca proteína e tem pouca gordura Posso dar o leite de vaca diluído? Pior ainda Tem que se preparar algo que seja adequado, que seja parecido com o leite da cadela Com relação às qualidades nutricionais do leite Bom, existem substitutos do leite comercial? Existem, né? Você pode comprar a latinha lá, ver o leite em pó E próprio para filhotes de cachorro Só que ele é muito caro e tem pessoas que não podem pagar, enfim Então, o substituto caseiro, ele ajuda muito nesse sentido Bom, os ingredientes aqui da segunda receita 800ml de leite integral, de preferência leite de cabra, o leite de saquinho Aquele leite de vaca mais que menos saquinho, porque ele tem bactérias benéficas 200ml de creme de leite Uma gema de ovo cozida E uma colher de sopa de suplemento vitamínico mineral para cães Isso aí você encontra em pet shop, em suplemento, em casa pro pecuário, também acha E é bem fácil Para preparar, bata tudo no liquidificador Bom, como oferecer Ele não pode estar nem quente e nem frio Ele tem que estar morno, mais ou menos 37 graus que é a temperatura do nosso corpo Então a dica é Depois de aquecer ele Pinga algumas gotas na parte interna do seu pulso Se não estiver queimando, se não estiver gelado, pode dar para o filhotinho Tem que aquecer o leite em banho-maria Não usar o micro-ondas Porque usando o micro-ondas ele pode esquentar muito e acabar ficando muito quente E queimar a boca do filhotinho O filhotinho tem que estar com a barriguinha para baixo Não pode dar o leite para ele como se ele fosse um bebezinho humano Olhem essa foto aí como que esse filhotinho está recebendo leite É desse jeito que tem que ser dado E o leite pode ser dado na mamadeira ou com uma seringa Como oferecer Tem que ser pelo menos 6 vezes ao dia No mínimo, isso, mais ou menos a cada 2 horas Depois da terceira semana de vida do filhote pode ser 4 vezes ao dia Tem que conservar na geladeira e tem que consumir tudo no mesmo dia Para evitar a contaminação Depois de oferecer é importante massagear a barriguinha do filhote Para ele eliminar o ar que ele engoliu Como se fosse colocar o bebezinho para rotar De novo com o filhote com a barriga para baixo Coloca ele no colo, dá uma massagenzinha E o filhote, até umas 3 semanas de vida, mais ou menos É importante estimular a saída de urina e fezes Como que a mãe dele faz? A mãe dele vai, depois que amamenta, lambe lá a região anal e a região genital do filhote Ali a vagina ou o pênis E isso estimula que o filhote urine e defeque Como a mãe talvez não vai estar presente Então a gente faz isso como? Pega um algodãozinho ou um paninho E bebe água morna e depois de dar o leite para ele Passa ali na região anal, na região genital dele Para ele urinar e defecar Depois da terceira semana isso já não é mais necessário Bom, aqui fica o convite para vocês me encontrarem nas redes sociais Tanto no Facebook quanto no Youtube É o canal NP Dog, alimentação natural para dogs E se você quiser montar uma dieta natural para o seu cachorro Pode entrar em contato por e-mail Tá certo? O meu e-mail é esse aí www.gigarjo.gmail.com Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Espero que você tenha gostado bastante Compartilha com seus amigos Compartilha nas redes sociais, no Whatsapp Curta o vídeo, curta o canal E até a próxima E até a próxima